Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Evangelho do dia de domingo, solenidade da epifania. Peçamos ao Deus Todo-Poderoso que a mesma luz que guiou os reis magos ilumine também os nossos passos e também nos dê sempre o alimento. Da palavra, Pai, precisamos do Espírito Santo, em nome de Jesus, para que como os reis magos possamos reconhecer o caminho a seguir. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando, Onde está o rei dos judeus recém-nascido? Com efeito, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os sumos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Messias. Eles responderam, em Belém, da Judéia. Pois é isto que foi escrito pelo profeta Etú, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um que será o guia que apacentará Israel, o meu povo. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide, e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. A estas palavras do rei eles partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia à frente deles, até que parou sobre o lugar onde se encontrava o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se com muita grande alegria. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Em seguida, abriram seus cofres e ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho, que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos a epifania do Senhor, que significa manifestação. Um outro Natal. Em alguns países cristãos do mundo, este é o dia de dar e receber presentes, lembrando os reis magos. O evangelho de hoje tem muito a ver com a nossa vida. A história dos reis magos é a nossa história. Os reis magos eram sábios de um país distante, que viram um sinal, que despertou a fé. Aí, em Mateus 2, 2, ouvimos, onde está o rei dos judeus, recém-nascido? Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. A estrela brilhou para todos. Somente os reis magos entendem o propósito deste sinal. Muitas vezes, em nossas vidas, um sinal nos é dado. Um sinal que nos desafia e questiona. Não é necessariamente uma estrela. Talvez uma pessoa próxima ou desconhecida. Um livro, um filme, um acontecimento inesperado. Uma doença grave. Um filho recém-nascido. A perda do emprego. Um novo emprego. Ou uma nova responsabilidade. Muitos se contentam somente em ver os sinais, sem perceber um chamado de Deus. Os reis magos deixaram-se conduzir pela luz da estrela. Foram despertados. Mas sentiam faltar algo para tornar completa esta busca de Deus. E aí, a estrela para em Jerusalém. Onde são obrigados a pedir a orientação da escritura, da palavra. Aí vemos também a diferença entre os que buscam Deus e aqueles que não o buscam mais. Os magos precisaram da ajuda da palavra de Deus para continuarem o seu caminho até a manjedoura de Jesus. Os mestres da palavra de Jerusalém indicaram onde nasceria o Salvador, mas não foram com eles. Por meio destas comparações, o Evangelho nos pergunta sobre a nossa atitude para com Deus. Somos como os reis magos ou como o povo de Jerusalém? Não bastam os sinais. É preciso sempre também o auxílio da Sagrada Escritura e seguir a sua orientação. Os magos continuaram a sua viagem até Belém. Encontraram o menino Jesus e o adoraram. Na festa da Epifania, Deus renove em nós a graça de nós sermos capazes de enxergar neste novo ano seus sinais e também acreditar na Escritura. Pai, com a intercessão da Doce Virgem Maria e de São José, torna-nos buscadores de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta palavra iluminou o seu coração? Então, por que não deixar um comentário? E também, mais uma vez, eu peço. Se você ama Jesus, por favor, compartilhe a palavra dele para cinco amigos. Jesus pode contar com você?